A polícia prendeu hoje dois jovens e apreendeu um adolescente que participaram de um roubo a uma mercearia na semana passada em Birigui. As imagens do circuito de segurança mostram a ação dos bandidos que agridem um funcionário do local. Eles também levaram a bolsa de uma cliente. De acordo com a polícia, os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas. No dia do crime, eles levaram 200 reais do caixa, além do dinheiro e dos objetos de pessoas que estavam ali na loja.